Bom dia, malta! Está tudo animadinho? Olha que bom para vocês! É porque eu estou um bocado rebugente porque são 7 da manhã tenho que acordar às 5 e meia subir a rampa da falperra toda para estar cá em cima antes que eles fechem aquilo ao trânsito como nós temos o Kia Village cá em cima isto nem me baixa estou aqui a engonhar, a engonhar e isto também parece que não baixa Portanto, hoje é o dia 2 domingo do falperra e vamos repetir a lógica de ontem que é fazer duas subidas de treino e mais uma a contar há de ser agora às 8 da manhã 9 e meia e depois 11 e meia ou o que é que é está bem? E agora tenho a minha staff ali entretida a tirar a minha baquê do Skodrive porque eu tenho o dia todo de baquê para sentar não para ir para lá e se calhar uns 10 kg a mais no carro sem necessidade e como os pilotos têm sempre desculpa para tudo eu já arranjei a minha que é leva ali 10 kg a mais que toda a gente vamos tirar a baquê e vou tentar Tumba olhava a casinha Primeira sessão da manhã pistinha assim meio úmida fiz mais 2 segundos do contém com a pista absolutamente seca já a riscar bastante portanto temos assim um tempinho sólido da feeling de pista não está mal houve ali outra pequena de atraso como é normal alguém deve ter tido alguma espécie de transita agora estamos aqui a fazer um bocadinho de tempo e vamos fazer a segunda subida portanto estamos aqui a deschilar na tenda da CRM não há coisas e agora veio o senhor veem o senhor Tiago veio o senhor Tiago isto é a tenda do senhor Tiago bom dia isto é um direito ou não? não é só aqui um debrief da primeira subida certo e a contar que a pista está um bocadito fria não está úmida mas está ligeiramente fria exatamente tem que ser aquecida e que estou a usar as desculpas todas as possíveis para justificar a minha peça de posição não estás em último não estou em último graças a Deus também era melhor mas estou-me a portar mas também não chegavas aqui e limpavas aqui passavas um atestado de incompetência não sei quanto não era é todo o meu objetivo não pá está impecável a tua prestação está ótimo não está malta está a gostar está tudo deve estar tudo a vibrar estão mal loucos exatamente acabei agora a segunda subida correu muito bem quarto tempo ao geral e já consegui apanhar ali um pequeno mais do feeling do carro só que agora começou a chover portanto todo o feeling que uma pessoa adquiriu nesta subida toda para o galhete portanto é hora vou feito menino outra vez ganhar o gripe toda a subida ganjou ai guys vamos ver vai bem vai temos que fazer pela vida para correr bem se não correr bem apá correr menos bem o importante é é participar não é e na dúvida travar um bocadinho está bem vamos lá vamos lá vai correr bem vai correr bem vou-vos contar como é que foi aqui a terceira subida de domingo é que contou para a classificação aqui no arranque escogou aqui um bocadinho em primeira as rodas patinaram mas pronto continuamos a pôr aqui a potência por aqui em cima tinha chovido entre a segunda e terceira subida o que refeiçou aqui bastante a pista esta curva continuo sempre a levantar um bocadinho de pé porque são mariquinhas aqui travei bem entrei para a curva mas de facto depois à saída tive que levantar um bocadinho de pé porque ele escogou um bocadinho a frente e eu não me quis também ficar logo ali e mantive-me portanto esta parte continuou tudo a subir até melhorei bastante em relação ao dia de sábado já é aqui com mais confiança para estas travagens estas esquerdas mantinha sempre aqui alguma velocidade sempre tudo em terceira portanto o carro que tem a caixa de origem mantém sempre estas relações longas e portanto a maior parte desta subida é toda feita em terceira aqui vamos fazer a aproximação à curva do hotel ou do restaurante que era onde à saída aqui desta esquerda terminava o primeiro setor que curiosamente este primeiro setor eu fui até nesta subida o segundo mais rápido não sei para vocês terem ideia da qualidade deste menino agora aqui nesta zona já dá aqui para manter terceiras mais ou menos suave um pouquinho de pé esquerdo só no travão para aconchegar e não perder a pressão do turbo duplicando e agora esta zona toda rápida a fundo com travagem aqui para a variante ou esta chicane já não meti a segunda já meti aqui a terceira porque o carro saia aqui mais ou menos às 4 mil rotações portanto chegava perfeitamente para sair aqui da curva e a zona rápida que é aquela miolo aqui da pista onde eu perdi um bocadinho mais de tempo outra vez pé esquerdo só para aconchegar o carro para a curva e sair também com o boost do turbo ainda em altas e esta zona é toda à funda toda à funda isto o picante aqui nesta zona rápida depois de começar aqui a descer bate ali nos 170 quilômetros é uma velocidade impressionante uma estrelinha de montanha aqui vai ser então a curva da morte esta próxima direita tinha havido aqui um acidente grave com o alfa 147 portanto estava tudo sujo do lado esquerdo eu não saí logo para a esquerda portanto saí por dentro que era para eu não ir para a zona suja e também se perde um pouquinho de tempo mas era igual para toda a gente pronto aqui a curva do fojo estava melhorzinho já fiz toda a terceira no sábado andava a fazer segundas portanto a terceira chegava perfeitamente para sair da curva e aqui a última último par de direita esquerda rápidas e esta direita já a fundo que manda lá em baixo para a curva do papa trabagem para a segunda e saída aqui na Apex tardia já deu um 2.50 foi o suficiente a fazer aqui o quarto tempo a geral agora temos entrevista em direto em direto faz assim para a febre virada para ti que é para também teres um bocadinho de pressão agora não quer fazer entrevista estou sem gravar papá que vergonha olha muito parabéns obrigado 54 54 é o mentiroso e o homem da casa o grande vestidor em casa Hugo para o vós já vamos a caminho de Lisboa vamos levar aqui ótimas recordações de Braga Felizmente, correu tudo bem. O carro está empacável, oh vlá, empacável. Estou há dois dias aqui em Braga, estou com um chute à casinha, empacável, mesmo aqui no Duarte. Pá, super contente aqui com a máquina, correu tudo muito bem. Fizemos aqui um honroso em terceiro lugar, se bem que é um quarto, porque o Manuel Geão, essa máquina de autogiorismo, como é convidado, é um guest, não me conta aqui para as contas do campeonato. Mas na prática, pronto, fiquei um quarto à geral, mas que na realidade traduz muito certo. Eu vou-vos mostrar. Onde é que está? Aqui! Olha! Uuuuh! Depois vou arrancar isto, que é para poder comer aqui, a partir de agora, todos os meus jantares. Agradecer a toda a malta que passou lá para assinar o carro, fui dar um abraço. Desculpem não ter falado com toda a gente, ou não ter dado a devida atenção a toda a gente, porque realmente aquilo é um bocadinho de stressante a nível de logística para servir para baixo, subir coisas a fazer no carro e tudo mais. Agradecer a todos os patrocinadores, evidentemente que fizeram isto possível. Dar um grande abraço à Sofrapa, que era o patrocinador que faltava aqui na parte de trás do carro, e que me vai ser muito útil nas próximas provas em que o carro já vai a circular na estrada até à prova. Neste caso, vai ser Vila Real, no final do mês de Junho. Vai dar muito jeito de ter ali um apoio logístico e de ferramentas. Mas, eu agora vou tomar banho, estou um porco imenso, tipo, isto foi duríssimo. Mas estou muito acontento que o terceiro lugar não estava à espera. Eu acho que não estava assim ninguém à espera de um terceiro lugar. Só vocês, que são uns alucinados que achavam que isto ia, que eu ia ganhar aquilo. Mas não se ganha, não. Há gente que sabe conduzir e muito bem. Portanto, um grande abraço, sigam a série do Picanto. Vão aparecendo nas provas, vocês todos têm que assinar o Picanto, que lá temos muita chapa para pintar e para assinar. E agora vamos nos despedir com uma quarta ou quinta, não sei, porque a gente queira ir dormir. Um grande abraço e até para a próxima Maltinha Boa do Youtube, tudo bem? Fui! Tchau, tchau!